Um mês Milena se está banhando A Milena se está banhando Quais delas estão aí? Pode chamar todas As Paraguaias pode chamar todas que tiverem Livres Olá Meu nome é Ivan É sério? Muito gosto, você é vidana Russo Tudo bem em russo Ah Eu trabalho por uma marca de vodka Em russo E nós estamos contratando especificamente Paraguaias Porque Paraguaias são muito bellas, falam inglês Às vezes português Às vezes espanhol E são muito carismáticas E seriam perfectas para nossa marca Para sua marca, estamos procurando Paraguaias Queremos levar para Rusia Passar um mês trabalhando Nos eventos Falando com os russos Tem que falar um pouco de russos, mas não tem problema Você aprende? Sim, aprende rápido Uma semana, duas semanas já está falando um pouco Não tem problema E depois você viaja por um país Em várias partes É um pouco frio É um pouco frio Mas não tem problema O dinheiro é bom O hotel é melhor 5 estrelas Muitos investidores Muitos interessantes para conhecer É uma boa oportunidade É uma boa oportunidade Disseram Paraguaias Mas Paraguaias talvez funcionam também Você nasceu em qual lado da fronteira? Assim Acho que não Nós sim somos Paraguaias Pura Quem está voltando? Helena está banhando Helena está banhando E a... Helena, sim Acho que ela não... Não entendeu direito Não é inglês? Não é inglês? É inglês? Sim, português Espanhol Espanhol? Sim, em espanhol Sim, seria um mês Contrato e voltar Viajar para várias partes de russas E divulgando Vodka É a melhor marca de Vodka Como se chama a marca? A marca é Vedaña Como Vedaña? Como se chama? Vedaña Vodka É uma nova marca Mas é muito forte agora E os investidores Eles querem botar muito dinheiro Muito bom trabalho Muito bom trabalho E Paraguaias? É meu parceiro Tem que ser Paraguaias Não sei porquê Mas é meu parceiro, não? Ele gosta das Paraguaias Então... Falta uma outra? Que falta muito que você está tomando banho, né? Falta milha Mas e aí? Compreenderam? Sim, eu sim E aí? É questão de falar um pouquinho mais Para assegurar Sim Podemos mandar o contrato Mas primeiro tem que saber se tem interesse Se tem interesse Nós podemos falar sobre os detalhes Tem interesse Perfeito Então... Qualquer coisa que seja trabalho E que seja um bom trabalho E sempre estamos importados Mas tem que ser o pacote completo, né? Então está faltando uma Então daqui a pouco a gente desce de novo Tá bom Faltando uma para explicar tudo Porque necessito mais que só três Paraguaias É isso Claro É isso É isso É isso É isso Não tem que ser É isso 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 Eu não sei o tipo sobre isso Elas aceitaram para a Rússia? Todas? As três, faltou uma que estava tomando banho ainda Agora eu falei para elas Fácil assim? Fácil, só no desenrolo ali Falaram que trabalho ruminado é bom E já estão partindo, abandonando você já Não, aceitou Pai, foi fácil? É, quando o papo é bom, é fácil, né? Desenrolo, não foi fácil, foi no desenrolo E você falou o que para elas? Vai ter um Um mercado chamado Das Vedanhas, meu nome é Ivan Eu sou rússia, mas eu estudei em Madrid Por isso eu falo espanhol Olha o papo Há um mês de contrato Mas só pode ser a Paraguai Se aparecer Se aparecer lenha Não pode ser, porque Tem que nascer no outro lado da fronteira Paraguai Ele ganhou elas quando ele falou Aquela brasileira que é Paraguai Não foi muito... Tem que para Paraguai, não tem? Tem, tem, está tomando banho Quem quer que está tomando banho? A Milena A Milena vai sem falar nada Mas você não fez aquela brincadeira, né? Não, não, não Pergunta para ela Quanto elas querem ganhar agora Eu falei para ela que quando a outra sair do banheiro É para ela vir chamar a gente aqui Vê o valor, pai Pergunta se 100 dólares está mais 100 dólares É... Para ela levar, eu vou trolar elas agora Fala, pai, é isso aí É, é isso Tá gravando, pai? 100 dólares para trabalhar, vamos ver o que elas falam Volta a boca Cadê ela? Tem outra rata de Paraguai? Sim Então, não sei se as suas amigas explicaram Mais ou menos Sim E então, nós queremos fazer uma campanha Em Rússia Com Aruguai Divulgando uma marca de vodka Sim, sim Sim Ok, mas meu parceiro quer saber Como seria um salário para vocês Para um mês de trabalho Ah, e temos que falar, comentar entre nós Vocês têm uma proposta já? Sim, meu parceiro disse que Tudo é pagado, mas o salário seria 100 dólares por mês 100 dólares por mês 100 dólares por mês Sim, vamos falar entre nós E aí vamos dar uma resposta Sim Perfeito Você não Você não Já não 100 dólares 100 dólares por mês 100 dólares por mês 100 dólares por mês 100 dolares só ? Que o socio é muito malo, mas vai falar agora com ele E por quanto você diria? Por quanto? Por dois mil dólares Dois mil dólares? Eu acho que vamos trabalhar todos os dias, toda noite, né? Porque é festa Porque é uma bebida, e aí seis dólares É muito pouco Vamos negociar, hein? Chama ele, fala que é dois mil dólares pra cá E aí? Eu vou com vocês? Você tem que ir porque você é nosso pai Sim Ele não aceitou fechar com você? Por quê? Não, sim Não, ele tem que gostar Hã? Eu não entendi Tá engraçado, hein? Ele fechou com ela também? Sim Fala dois mil dólares pra cada Dois mil dólares? Pra mim eu quero dois também Dois Vamos lá falar com eles Dois mil dólares só a proposta que eu aceito Nada menos, nada mais Dois mil dólares? Dois 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 mil dólares todos juntos Dois mil dólares todos juntos Dois mil dólares É muito pouco agora, para Guaí É um salário mínimo Eu ganava dois mil dólares em España Algo Dois mil dólares Mas a rússia é mais barato Sim? Sim, muito mais E mil? Quão? 700 Final Oferta final 700 1,000 Ou seja, nós vamos pensar que nós vamos pensar que nós temos 100 para os povos que são 700 Não, nada de fora Nada de fora Não, nada de fora Não, não 1,500 1,500 1,500 É um mês de trabalho Mas todos pagam também, e contatos fortes E tudo pagam também, e contatos fortes 1 mês de contatos fortes E tudo pagam? Tudo pagam? É muito tempo, nós trabalhamos também, é verdade Isso está com tesis Fala aqui, a gente vai pensar e amanhã a gente fala Sim Vamos pensar e amanhã a gente fala A resposta Vai esperar até amanhã? Não sei, tem outra casa de Paraguai cerca O que que ele falou? Tem outras Paraguai cerca O que? Tem outras Paraguai cerca O que? Tem outras Paraguai cerca Chora O que? O que? Não sei O Grinho, fala para elas o que é trollagem É tudo trollagem Não tem marca de vodka russa Que cúbido Nós somos tão fáceis assim A gente tem um encampamento 2,000 dólares Eu vi como novos 100 dólares e 700 dólares Tão fáceis assim Ah, bom saber que vocês iriam me abandonar por 1,000 dólares 2,000 Está vendo, pai? Olha, a gente ficou ainda 2,000 Não é 1,000 É 2,000 Está vendo, Grinho? Mas o menos foi bem pouco Bem pouco, não? Eu estava com vergonha pedir 100 Estava com vergonha pedir 100 Estava com vergonha Pedir 100 para elas Ah, não Isso eu não posso Minha cara de pau eu não posso Gente, eu vi ela assim quando eu Quiii A minha cara com outra cara Abandona Mas 2,000 elas vão Me abandonam? Acho que 2,000 Na Rússia você faz a festa 2,000 Não, mas antes de ele ter feito a proposta Já tinha balançado Já tinha balançado Antes de ele ter feito a proposta Já tinha balançado Já tinha balançado A Milena É A Milena foi toda a proposta Não, não foi só a Milena não A Nara também É Você gosta muito de viajar, né? Sim Ele falou O valor é uma pancada na minha cara Caralho, pai Muito gostou Muito gostou Bom, vocês são muito engraçados É É É O que é isso, galera? Fora trolladas Que beleza Vamos fazer algo pra cobrar o teu guru Vamos fazer algo, vamos parar Prepara pra trollar o teu guru Prepara o teu guru Se prepara A vingança vai ser doce Vai ser vingança contra ele Foi ideia dele Você também Você também Não fez nada Quase deu certo Quase deu Quase deu Quase deu Quase deu Quase deu Mas os 100 dólares Não, quase deu certo Se não fosse dolar Não, 1.700 1.700 1.700 2.200 2.200 2.200 Menos de 10 Não Estou valendo 2.000 dólares Vai crenciar? Ou só para o Da crenciar? Tá bom